E aí galera, beleza? Franz Rezende falando direto do apartamento do Madison, onde nós estamos assentando o porcelanato na parede, chão, assentamento de bancada e tudo mais. Pessoal, essa ferramenta aqui vocês já conhecem, é o roller. O rollerzinho aqui tem me ajudado bastante, tá até meio sujo. Aqui pessoal, a gente faz o apoio pra poder estar trabalhando com segurança e descansando um pouco o corpo também, né? Não se desgastar muito. O roller, cara, ajuda pra caramba, tem me ajudado muito aqui. E ele ganhou um parceiro de trabalho, pessoal. Vou mostrar pra vocês o lançamento da TF Construir, que é o roller carga. O que é o roller carga, pessoal? O roller carga, pessoal, é um carrinho de transporte. Nesse aqui você pode colocar seu balde de argamassa, você pode colocar porcelanato, pode colocar tudo que você quiser aí. Pra não estar carregando peso, você pode estar usando ele aí, ó. Show de bola. Agora a dupla ali tá completa, pessoal. Roller pra proteger os joelhos aqui, pra você jogar o peso sobre o corpo. Joelho na hora que tá sentando, pra você dar uma descansada. E o novo parceiro dele aqui, ó. Roller carga. Os rodízios aqui. Pra você carregar tudo que for de peso aí. Coloca porcelanato nele aqui, arrasta. Vai passando argamassa, vai pegando daqui, colocando ali. Pau na maca. Dentro dos dois desse aqui, você usa um balde de argamassa com ele. O outro você põe em piso. E vai levando. Você vai ver que você vai ganhar produtividade. Beleza, galera? Fica aí com mais essa dica aí. Roller carga. E o roller. Ferramentas oficiais aí. Do canal Azulegista. Beleza, galera? Mais uma vez, curta, compartilha o vídeo e deixe seus comentários. Novos comentários também na madeira. Valeu, galera. Um abraço. Fui!